Como é que foi essa solicitação desse valor de... Foi feito através do senhor José Miguel Morales. Agora, veja que coincidência. A pessoa que tinha sido contratada pela senhora Suzana Milharan para poder fazer a campanha para permanência dela no cargo era exatamente o senhor Luiz Favre e o senhor Vladimir Garreta. Ou seja, os mesmos que foram os chefes de campanha do senhor Humala. Então, com isso, já induz, não só pelo valor preciso, mas por haver sido nós o elegido por eles para poder aportar na campanha. Então, cria aí um nível de coincidência bastante forte. E aí a gente passa a entender depois por que fomos nós o escolhido a esse processo. E, afinal, então, resolvemos aceder. E aí as coisas se deram exatamente iguais como na campanha do senhor Humala. Entregue os recursos ao senhor Garreta, ele vai gestionar os processos de campanha e toda uma série de histórias e assim foi feito. Ele entrou em contato com o nosso departamento de operação estruturada, recebeu os recursos e fez a campanha. E a senhora Milharan continua com a Alcadeza durante mais três anos. O senhor participou diretamente da reunião com a Suzana Vilharan ou com algum representante dela? Eu participei da reunião com o senhor José Miguel Castro, que era o gerente-geral da prefeitura de Lima. Quem mais participou do senhor? Raul Ribeiro. Raul Ribeiro era... É um subordinado meu que eu, por não conhecer o assunto, não saber do que ia tratar nessa reunião, e por ele ser o diretor da concessionária, o único contrato que a gente tinha com a municipalidade, achei que o tema que ia ser tratado era um tema com relação à concessão. E quando cheguei lá, fui surpreendido com esse pedido de apoio à campanha.